Sabe o que é ruim de usar o meu grafone do notebook? Porque às vezes eu quero peidar e não posso, que vai fazer barilho. Ai, meu Deus. Ai, gente, olha só, foi uma imitação da Vanessa Uou. Foi assim, pronto. Aí ninguém vai te suspeitar. B, passei de ano sem fazer nenhum EAD. Gostou? Graça, parabéns, ó. Que bom. Você realmente não fez nada pra nação brasileira. Nem estudar você fez. Olha como tá de bater na tua cara. E aí, Dayane? E aí, Bideca? E aí, gente? Ai, tava deitada de novo. A partida vai começar, galera. Meu Deus! Ele fez um beijo comigo. A enfermeira tá chegando. Ai, gente, eu sou Rank 13, tá bom. A enfermeira tá chegando. Espero ele sair um pouco. Mulher, você tá com pesquisa... Não, não vem de mim, não vem de mim. Desistiu, desistiu. Desistiu de mim. Vou descolhar muito rápido, ó. Não, vai. Ui... Mulher! Mulher! Vai comer meu gusão! Meu Deus! Meu Deus! Ele voltou. Meu Deus! Eu volto correndo. Eu tô onde é esse. Levanta ela, levanta ela que eu tô... Voltei, galera. Voltei, voltei pra arrasar. Quem tá longe, dou pra não. Eu vou tentar isso. Levanta ela que ele tá em mim. Levanta ela que ele tá em mim. Vou tô aqui, tô aqui na tonela. Tonela, 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 tonela. Tonela, 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 tonela. A minha boneca tá lupando, lupando. Tá no gerador. Tá em mim! Olha! Que porra é... É... Eu vou aí, eu vou aí, então. Levanta ela, eu vou. Tá em mim, tá em mim. Tá bem em mim. Eu tô no curão. Ele tá de palete fake, viu? Vixi... Vai acabar meu DS. Ele não vai me pegar. Mas... Tá em mim, tá em mim. Vou te levantar, vou te levantar. Eu acho que não tá em mim ainda. Tá em mim ainda. Vou gastar cheque, gente. Ui, ui, sororidade... Eu tô indo pros porcos, eu tô indo pros porcos. Sai fora, cara, sai fora! Me deixou, me deixou. Ele tá voltando aqui. Uhum. Ai, depois dessa eu vou até tomar essa Pepsi. Aquele que ele ia falar, mas só a prep eu falei, o quê? Essa é a prep? Essa é a prep? Valeu, moleque. Essa é a prep? Legal, gente. Tá aqui no meio isle, ele corta. Ele não vai deixar ninguém fazer gerador, não. Então, vocês tem que acordar... Ai, eu só tô dormindo. Amei. Ai, rapaz, você é a única sonhadora. Olha, olha. Vamos curar essa sonha. A corrente roxa, quanto mais gente tiver no sonho, mais leve é as coisas. Tipo, ela tava com a fofobia do sol. Puta merda, então tá fudido. Deixa eu acordar aqui, Sam. Deixa eu te acordar. Tá vendo? Eita! Que isso, cara? Menino, eu tava tentando assustar. Não, só pra acordar é só um, deixa eu te acordar em 10. Fixo. Ai, vagabundo. Vai terminar. O gerador faz 3. Assim que ele sai de você migar, visto que a gente tá com a estreia, o gerador e a bineta ferida. Tá. Ninguém vai pro gancho ainda, né? Só a india. Eu tô. Nem, cura quem é a bineta. Lembrava. Agora que eu lembrei. Tá em mim, tá em mim, o vagabundo. Fome da porra. Pronto, terminando. Curou. A gabarizou, tá. Tô aqui pra eu ir. Tô orando pro biscoito, né bineto? Um belo bônus. Lupe, 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 lupe. Sem electrinho dela. Sem cheque, né? Palette? Tá sem cheque. Não, a Bineto gastou, né? Rainha da Palette. Uhum. Um batata velha murcha? Lupei, lupei, hein. Não gastei a Palette do Porco. E eu tô com pra gerador ainda, é só tentando misturar, amiga. Pra não terminar isso, vai ficar dois gerador. Ele vai precisar de outro. Não, termina, termina, termina. Ele vai teleportar, vai fazer um sonho, mas termina. Pode terminar que ele não tem nem, não. Bom, tá bagulho. Tá bagulho com as estruturas de Bangu. Aqui sozinha. Eixi, dormi. E aí, quem vai tirar lá ela? Aqui é! Ele vai tonelar, ele vai tonelar, eu não tenho DS. Taca aqui. Tá em mim. Errou? Tá, certo. Fazer um gerador aqui do zero. Errou de novo o hit. Tomei. Tô curando a Dani. Eu tô fazendo um gerador, tá gente? Barbarista. Acho que ele tá vindo aqui. Não, não tá vindo. Tem você, Vinícius? Ixi. Vou de basement, vou de basement. Tem gerador aqui, Dani, não quer pegar não? Vou de basement. Não, tem que tirar ele. Ah, não, não. Eu vou de basement, não. Eu vou de basement, não. Ele vai... Tá, eu tenho um aqui com a ideia, são 50%. Ah, você lá de uma pallet, eu te entoro. Não, não, não. Não, não. Falou. Oh! Isso, mulher! Olha ele! Olha ele! Olha ele, hein! Eu que não sabia que tinha gravitude de BK aqui em Rondonópolis. Tem. Por incrível que pareça, tem. O tirador da gente começou a mijar. Tira! Tira! Caramba! Meu Deus, uma mijadeira na minha cara. Merda! Você não me viu? Meu Deus, ele tava muito fodido ali. Acorda ou não? Acorda. Saiu daqui de onde eu tava. Acorda, sua filha da puta! Voltou em mim. Onde que era? Onde que era? Eu tô fazendo aqui no meio do campo, do lado da... Achei. Sei lá se é a chave, não. Aqui é melhor. Onde que é melhor? Onde que é melhor? Aqui, mulher! Tem a corrente de você? Tem uns 50%. Tinha uma que atrás, né? Mas você não me viu! Tá vendo? Ele não está aqui comigo. Saiu agora. Não sei onde a gente tá. Foi. Nossa, nem parece que só tem... Tem três gerador faltando. Parece que a gente tem mais. Caralho, velho! Ai, cara. A cantiga dele tá baixíssima. É o que essa corrente, é? Amiga, não. O Fred tá bugado. Nossa, a cantiga dele... E ele tá dando... Aham. No sono, ele tá te dando jump scare. Olha isso. Exato, exato. Foi o que aconteceu aqui. Tô fazendo um aqui, 80%. Se ele vem aqui, eu vou tomar no meu cu. Tá aí, eu daqui. Tá em mim, tá em mim. Eu tô indo tirar a samba, tá em tirar a samba. Nossa, ele tá tipo... Pá, já chega com você. Você tem que correr essa. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Não, mas antigamente a cantiga dele ficava alta porque ele tava chegando perto. Nossa, ele errou muito. Toma aí, ó. Ele não pegou no meu DS, aquele corpo. Ai, de novo! A unha dele pegou milhões de quilômetros, mas caiu. Nossa, tava 100%, tava quase 100% nesse negócio aqui. Sim, ele bateu duas vezes e me derrubou aqui, né? Inclusive, ele vem pra cá direto. Não tem certeza absoluta. Ele é portável. Atenção para o beijo. Vixe, não vai... Menina, que mijada. Olha, ele vem atrás de quem? Da plus size, hein? Olha, olha que rito desgraçado da vez. Desgraça. Vai me tirar a beijo. Gente, esse homem tem uma mão de camelo, menina. Como é que eu me tapa na caça do caralho e me acessa na caça da... Olha! Vixe... Ah! Ah, não gostei não. Vai ter um TP aqui de novo. Se for falta... Ficação tremenda. Enfim, esse gerador aqui tá bichado de novo. Não dá pra fazer ele não. Eu vou encostar nele. Ó. Não ir não, Sam. Ele tá em mim, ele tá em mim. Totalmente. Então eu tenho que tirar a ninaia. Vai lá. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tá braçada. Mole, mole, mole. Eu achei que ele ia pular. E o chicken... Tá mal frito. Vou ter que servir Luffy's. Gastaram esse... Gastaram aqui? No porco eu não gastei, não. Ô, menininho. Olha que ele desce de novo. Errou o hit em mim, nossa eu tava no gerador, ele errou o hit em mim. Só que essa segunda vez é ainda mais rápido. Vamos fazer isso de novo, amiga? Ah, foi na minha corda. Minha corda aqui. Tá tonto. Não dá não, gato, esse raio de poder tá ridículo. Ah, corda! Ele foi no gerador, foi no gerador. Isso aqui? Não, o que eu tava? Não, cuidado. Ele vai vir aqui comendo. Ele tá acampando esse gerador aqui, viu? Ai, me achou. A palete do porco existe? Existe. Nossa, um pouco roubado, né? Mas enfim, é o homem. Olha, amiga. Vai, pode ir nesse gerador aí, é o meu segundo gancho ainda. Não, eu acho que ele vai vir me esgaste, né? Ele tá indo aí, Benef. Ele tá indo aí, Benef. Ah! Tem Bottle? Não. Olha só. Deixa eu ver se ele tem copy. Ele tem copy, viu? Não é bom ficar indo no gerador, não. Vamos terminar aqui esse, terminamos. Aqui do meu lado tem um gerador sendo feito. Ele tá aqui no gancho. Nenhuma de vocês tem Bottle? Não. 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 No sono. Ele tá aí? Ele tá aí, é? Tá. Eu tô aqui, tô aqui também. Olha a busca dele. E aí? Queda. Lá, lá. Lá, lá. Não. Mentira que ele tá ali. Ele vai voltar pra esse gerador então. Ele voltou, voltou. Ele voltou. Ele voltou. Aqui. Se alguém quiser fazer. Tô aqui. Peraí. Vamos ver se vai dar certo. A gente cura logo que já é o teu último gancho. Não, mas não tem problema não. Melhora o gerador. Vai que eu tô segurando ele. Vai, vai, vai. Me deixou. Ui, deixou não. Deu mal de game. Porque não dá pra ouvir, né? Não dá pra ouvir essa merda. Ele vai voltar naquele outro gerador lá. Do cantinho lá. Me deixou, me deixou. Ai, meu Deus. Eu não sei. Me deixou. Ai, meu Deus. Eu não sei. Me cura aqui. Pronto, gata. Eu acho que ele vai ter um bom noedzinho, viu? Será? Será? Tem que tomar cuidado aqui. Se ele tiver noed. Ó ele ali, ó. 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 Sumiu. Ui. Ui, Danili. O moleque já foi seu último. Se enfia aqui no meio dos matos, gata. E reza. Enfia no meio do milharal. Eu tô tentado os fortes. Não tem noed. Eu vou cair. Essa é o outro aí. Não, não, não. O meu é meu último. Eu vou abrir 99% do fortes. O meu e o Danili é o último. Que legal. O meu também é meu último. Se eu cair. E o conhecimento? Continua botando. Vou abrir 99% do fortes. Ele tá procurando. Ele tá vendo aqui? Uhum. Nessa direção aí. Acordei aberto. Ai, meu Deus. Eu tô tomando não. Eu vou lá tirar essa, então. Ai! Eita! Tô abriu o portão em 10. Ah! Tá, 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 tá. Então é lá naquele portão. Eu tenho um DS. Não posso errar. Amiga, é o seguinte. Pronto, tirei essa. Tem que curar ou não? Para. Onde que é o portão? Agora vou. Ah! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Depois do outro lado da check. Ele tá vindo aqui direto. Olha o olhar. Aquele lá, B. Aqui, ó. Aquele ali. Ah, tá. Amiga, é melhor você vir por trás de nós, hein. Tô aqui. Tô aqui, já no portão. Tô no portão, já. Ah, só pisou. Aquela foi bem explosiva. Gente, o Fred não conseguiu ganhar com a Don Rocha. Tudo bem. Tudo bem. Pra vocês verem como tá a situação desse jogo. Quem puder ajudar a usar. Mas quem não puder, não tem problema não. Nesse mapa é GG, você vai. Eu não tenho nem o que fazer. Ele tá aí! Vamos se matando. Vamos se matando. Tá comendo o que, Binet? Beka Chicken. Beka Chicken. Ah, eu...